Você já ouviu falar no provérbio africano Falha manso, mas carregando um grande porrete? Se a sua resposta foi não, você tá no vídeo certo Porque hoje eu vou explicar o que ele significa E qual contexto ele está sendo aplicado, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu peço pra você Aí que tá me assistindo, que se inscreva no canal E deixe o seu like Dando um recado bem breve No mês de janeiro, vão sair dois vídeos por semana, tá? Então vocês vão ver a minha cara bastante aqui Então, sem muito enrolar, só vamos partir pro vídeo, vamos lá Vamos recapitular só um pouquinho Voltando ali ao vídeo Onde eu falei sobre a Doutrina Moura Basicamente, dizem o quê? América para os americanos Dando um recado aí para os europeus Principalmente pra Espanha Que tava querendo recolonizar os países ali Que estavam recém-independentes, né? Já que eles estavam preocupados com o Napoleão E deixou a América aqui sozinha Então a galera falou aqui Opa, vamos nos libertar do colonizador Então foi basicamente isso Então a Espanha, vendo aquilo ali Não queria perder a sua influência e o seu controle aqui Mas os Estados Unidos viu nisso Uma grande oportunidade de exercer uma tutela Principalmente ali na região do Caribe Então ele deu esse recado América para os americanos Ou seja, vocês aí da Europa Não vão interferir na América E nem a gente aqui da América Vai interferir na Europa Basicamente isso Mas é aquela coisa, né? Os Estados Unidos falou isso E as nações ficaram olhando pra cara dele Tipo, cara Quem é esse país que tá querendo falar isso com a gente? Nem tem um grande poderio bélico É novo Entendeu? O que que ele tá querendo, sabe? Os Estados Unidos só vai exercer mesmo E mostrar sua força bélica E mostrar que não tá de bobeira E nem de sacanagem quando ele falou que era América para os americanos Na guerra hispano-americana Onde entrou em conflito aí com a Espanha Pra ver quem ficava com Cuba Cuba tava ali querendo se desvincular da Espanha E os Estados Unidos viu nisso aí uma grande oportunidade de ajudar Foi ajudar Porque ajudou a tirar a Espanha do território Mas ocupou o território ali E exerceram uma grande influência ali do território Principalmente com a emenda Platte, tá ligado? E só vai ali se desvincular totalmente com o Fidel Castro Então assim Se você ainda não assistiu Esses dois vídeos sobre a guerra hispano-americana e a Doutrina Moura Eu aconselho você a dar uma pausa aí nesse vídeo E a retornar lá Porque é agora que o vídeo vai começar A política do Big Stick A Doutrina Moura, assim como a política do Big Stick Não vai ser ampliada pra América Latina toda Não vai Vai ser pra região do Caribe Porque o Brasil, a Argentina, o Chile e o Peru O governo americano via eles como nações estáveis Que não precisava de intervenção Via também eles como fortes aliados nessa manutenção Ali do seu protetorado Então assim, não vai ser aplicado ao Brasil Não vai ser aplicado à Argentina Mas é importante a gente dizer também Que a Argentina nesse meio todo Tava ali com os olhos meio desconfiados em relação ao Brasil Porque o Brasil tava ali estreitando as relações com o governo americano E ela não gostava muito disso Porque ela dizia, né O governo argentino Na sua visão falava que o grande inimigo Os grandes inimigos ali daquele momento Eram os Estados Unidos e o Brasil E não a galera da Europa Segundo o governo americano Ali no Caribe, né Eram os países que estavam ali totalmente Tipo A deriva Sem uma instabilidade política E sem aquela questão de se autogovernar Sem essa capacidade Sabe? Então os Estados Unidos falaram o quê? Eu vou ajudar vocês a se governarem E ocupava e influenciava muito Nas políticas internas desse país Pra assegurar os seus interesses A política do Big Stick vai começar a valer mesmo Quando em 1902 A Alemanha, juntamente com outros países Promoveu um bloqueio naval Ali pra forçar a Venezuela e outros países A pagarem a dívida externa E os Estados Unidos olhou aquilo ali e falou Cara, eles estão tentando De novo interferir aqui na América Latina Peraí Então os Estados Unidos propôs ali Assumir essas dívidas E pagar aí essa dívida externa e tudo mais Os Estados Unidos começou a fazer negócios, né Contratos Com esses países que não favoreciam em nada Ou seja, os Estados Unidos estavam sugando Esses países O que gerou um relacionamento não muito agradável Entre os países latinos Principalmente os do Caribe Com os Estados Unidos Já que, pô, o cara fala que vai ajudar a gente E só suga, só suga, só suga Então os Estados Unidos começou a fazer uma política da má vizinhança Ou seja, cara Cala a boca que eu vou tomar conta do seu território Pra coisar os meus interesses, entendeu? Mas em troca você será protegido Se tiver uma guerra eu vou proteger você Mas em compensação eu vou explorar você Então era basicamente isso que os Estados Unidos faziam Pô, Ana, mas por que que os Estados Unidos Estavam com essa corda toda Achando que era o tal Se lembra do vídeo também que eu falei sobre o destino manifesto Que os americanos diziam que basicamente Eles eram a nação eleita por Deus Pra levar a civilização, o progresso Pras outras nações E como a Europa estava ali em grande expansão Principalmente pra África Os Estados Unidos falaram Pô, eu não vou me meter lá porque é o território dos caras Eu vou me meter aqui E olhou para os seus vizinhos Depois que eles conquistaram ali os seus territórios Fizeram a expansão ali A marcha para o Oeste Eles se voltaram pra América Latina e falaram Vamos levar o progresso pra esse povo Até porque eles tinham uma visão muito Mas muito preconceituosa Aí com o povo latino Até porque foi uma mistura Negros, índios e os ibéricos E eles eram o que? Uma raça pura na visão deles Já que eles não se misturaram com os indígenas Não fizeram nada Eles foram e levaram aí o progresso Mas de um jeito bem, bem, bem hostil Não ficou nada agradável ali A relação da América Latina com os Estados Unidos Até porque ele era muito imperialista Então tava começando ali a expandir o seu imperialismo, sabe? E a galera que era ali já nacionalista e patriota Ali dessas nações ali Já olharam e falaram Cara, se a gente é nacionalista e patriota Automaticamente a gente é anti-imperialista Então a gente vai contra essas medidas do governo americano Mas o governo americano não tava nem aí Eram seus interesses E se fosse necessário É aí que entra a política do Big Stick E a questão do provérbio africano A gente vai falar manso na diplomacia Mas se for necessário A gente vai usar a força contra vocês E contra outras nações Que quiserem interferir aqui nos meus assuntos Você deve tá pensando Pô, eles não fizeram nenhuma resistência Não tiveram nenhuma resistência Não fizeram nada Cara, tentaram Tentaram, mas não conseguiu Tentaram ali fazer uma união hispano-americana Pra tentar fazer frente a esse imperialismo, né? Tentar combater Mas é aquela coisa Eles não tinham força o suficiente também Então os Estados Unidos viram essa fragilidade E impôs o que ele queria A região do Caribe Vai sofrer muito na mão dos Estados Unidos Até chegar Delano Roosevelt, né? Também era parente do Theodore Roosevelt Ele vai fazer sim Aí sim vai fazer a política da boa vizinhança E depois disso tudo aí, né? Dessa questão toda aí Do bloqueio da Venezuela, né? A crise da Venezuela O Theodore, ele promoveu aí Um desfile de 15 encoraçados de guerra, né? Pintados de branco Pra dar a volta no globo Pra mostrar a paz Os navios estavam simbolizando, né? Os navios brancos, né? De guerra estavam simbolizando a paz Então as nações viram aquilo ali E o que que vocês querem pensar? Era a paz? Ou tipo, mano Os Estados Unidos tem um grande poder bélico A marinha dos Estados Unidos Tá muito bem desinvivida Ou seja Será que ele quer mostrar a paz pra gente? Ou ele quer mostrar que Se ele precisar entrar numa guerra Eles vão entrar e vão amassar a gente? E é isso que vai acontecer Na primeira guerra Na segunda guerra E agora eu queria analisar com vocês Duas imagens Duas imagens aí Que mostram muito bem Essa visão aí do governo americano Frente ali A região do Caribe Vou botar três imagens aí Três imagens aí Uma de bons Cara, a primeira é do Theodore Roosevelt, né? Aí marchando com seu grande porrete ali Sobre o mar do Caribe E puxando a grande frota branca Ou seja Assumindo ali O poder bélico A gente pode observar O poder bélico Através dessa grande frota A frota branca E com o Big Stick Então a gente pode ver Essa questão bélica aí Dessa força bélica E ele tá representando o quê? O protetorado ali do Caribe Ele tá assumindo essa posição Ali de tutor De professor Ali do comandante ali do Caribe Sabe? Ninguém vai se meter aqui Tá ligado? E em um dos navios Está escrita ali A questão da dívida Entendeu? A coleta da dívida Ou seja Os Estados Unidos vai intervir No território de vocês Pelo pagamento das dívidas Ou seja Eu vou ajudar Mas eu também vou tirar Da mão de vocês A segunda imagem Mostra aí O Tio Sam O Tio Sam É uma grande representação Aí americana Ele vai tá Basicamente Tudo Em tudo Em tudo Em todas as chards Aí da época O Tio Sam Tá aí sempre presente Então aí do lado A gente pode ver O Tio Sam Essa figura masculina E Cuba Representada por uma mulher Que tá sendo Posta numa Posição de inferioridade E fragilidade Ela meio que tá implorando O Tio Sam Pra ficar no território dela Isso remete a gente A guerra hispano-americana Onde os Estados Unidos Entrou e ficou ali Tomando conta ali De Cuba Sem levar em consideração Que eles só queriam a independência Não queria alguém Tutelando eles Então basicamente mostra que Ali atrás da mulher Que tá sendo representada por Cuba Ali destruição Fome Revolução Guerra Tudo de ruim Antes dos Estados Unidos E ali do lado direito Representada ali Depois do Tio Sam Veio o progresso Algo muito bonito Sabe As pessoas trabalhando Um país harmonioso Ou seja A minha intervenção Vai te levar ao progresso Entendeu Não vai te atrasar Eu vou te levar De guerras De revoluções Da fome Entendeu Mas a gente sabe Que na prática Não foi bem assim A terceira e última Imagem que eu queria Mostrar pra vocês É essa escola Onde novamente O Tio Sam Tá assumindo Uma posição de superioridade Dessa vez Ele é um professor E os países ali Do Caribe Estão representados Por essas crianças aí De uma forma Bem pejorativa De uma forma Bem preconceituosa De peles negras Ele totalmente Maltrapilho Tá ligado Totalmente desajeitado Desarrumado E o Tio Sam Se você prestar atenção Ele tá apontando Ali o bastãozinho Ali Para as crianças Ou seja Eu vou ensinar A vocês O jeito americano Eu vou ensinar A vocês O que é civilização O que é progresso Vocês vão viver Agora de um jeito bom Se você parar pra perceber As outras crianças atrás Estão bem vestidas Estão comportadas Bem tipo Em contraste Com essas crianças ali Ou seja O Tio Sam Os Estados Unidos Vai levar A civilização O progresso Os bons costumes Pra vocês Entendeu E lá Lá no fundo da sala Tem a figura De um indígena Ou seja Ele não foi nem considerado Uma pessoa Assim Que pode ser Civilizada Tá ligado Ao ponto de Estar junto Da turma Ou seja Deixe esse cara Atrasadon Aí no canto dele E ali A próxima porta Tem uma criança Sendo representada Pela China Ou seja O próximo alvo Da política americana Ali Foi a política De portas abertas Então assim Os Estados Unidos Não para Não para Só vai assumir Uma nova postura Uma postura Mais amigável Uma postura Mais amigável Com os países Ali da América Latina No todo E com outros países Com o presidente Delano Roosevelt Ali da crise de 29 Onde ele vai usar Principalmente O cinema Para estabelecer Essa amizade Na política Da boa vizinhança Foi aí que nasceu O Zé Carioca O personagem Zé Carioca Foi justamente Desse período aí Da política Da boa vizinhança Ou seja Não vamos ser mais hostis Não vamos ser mais agressivos Com os países Vamos tentar ser Os mais amigáveis Possíveis Porque Vão se tornar Os nossos aliados Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá gente Primeiro aí Vídeo do ano É de 2023 Então Gravei aí Meio quietinha Meio robótica Porque é um lugar Que eu não costumo gravar E tem muito barulho Que eu tô gravando na sala Geralmente eu gravo no quarto Então é um ambiente Que eu não tô acostumada a gravar Mas tem que dar o meu melhor Então Se você chegou até aqui E ainda não se inscreveu Ainda não deixou o like Essa é a oportunidade Se você gostou muito Do meu conteúdo E quiser compartilhar Eu vou agradecer muito Se você quiser me seguir Nas redes sociais Estão todas Aí embaixo Não perca o seu tempo E vai correndo lá Me seguir Principalmente no Insta de História Que tem conteúdo Toda segunda E quarta Tem assuntos que eu trato aqui E trato lá De uma forma mais resumida Assuntos que eu não trato aqui E eu trato lá E vice-versa Então é isso Daqui a pouco Eu vou disponibilizar O artigo sobre A política do Big Chique Beleza É isso galera Espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo